Música Sejam todos bem-vindos à Faculdade de Educação para mais uma das atividades do nosso programa de Direitos Humanos em Debate. Nós tivemos a abertura no dia 25 e agora estamos na segunda das nossas atividades que são um total de 10 que devem acontecer até o mês de dezembro. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, chamar para participar das demais atividades. As atividades todas organizadas por grupos de pesquisa, ensino e extensão, professores da Faculdade de Educação, professores da URGS, organizações sociais, buscando ampliar e aprofundar determinados pontos deste grande tema, que é o tema do ano na Faculdade de Educação. Este é o ano dos Direitos Humanos na Faculdade de Educação. Então, hoje, daqui a pouco eu já passo a coordenação dos trabalhos para a professora Rússio, que trabalha, representa a organização nesse dia de hoje, pela Frente Gaúcha da Escola Sem Mordaça. Então, essa é a nossa parceria na organização da atividade hoje. Agora, a gente começa com a Educação em Direitos Humanos, liberdade de ensinar e direito de aprender. Nesse primeiro momento, nessa primeira mesa, com a Procuradora Federal dos Direitos Humanos do Cidadão, a Débora Duprá, com a mediação do Fernando Nicolás e do Rodrigo Lages. Já na continuação à noite, a gente segue com a mesa, com a professora... Não vou conseguir dizer o sobrenome da professora Nora da Unica. Com a mediação da professora Caroline Piassevich e Paula de Lima. E amanhã, continuamos com uma roda de conversa, com a liberdade de ensinar e promoção de direitos humanos, estratégias de encaminhamento, com a participação dos professores que enfrentam situações de assédio, e dos coletivos que lutam pelo arquivamento de projetos de lei, escolas sem partido e municípios da região sul. Então, já de cara, passo à coordenação dos trabalhos. Gostaria de registrar aqui a presença da vereadora Fernanda Melchiona e representações de todas as outras entidades que, ao longo do debate, vai ser oportunizado a possibilidade de se manifestarem. Rússio, obrigado a todos. Obrigada, César. Então, boa tarde. Eu queria muito agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes. Agradecer muito a gentileza da Procuradora Federal, a Débora Duprá, de ter aceitado o nosso convite e vir hoje aqui conversar conosco. O Rodrigo e o Fernando, que vão coordenar a mesa de trabalhos essa tarde. E, assim, contextualizar brevemente. Então, esse evento de hoje e de amanhã, hoje à tarde, à noite e amanhã de manhã, ele faz parte do curso de extensão em direitos humanos, educação em direitos humanos, promovido pela Faculdade de Educação. Ele iniciou no dia 25, como comentou o César, dia 25 de abril. Agora, maio, a responsabilidade, então, ficou com a Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça. E junho, então, é um evento por mês, vai até o final do ano. Junho vai ser o tema da saúde, educação, saúde e direitos humanos. É importante a gente agradecer esse evento de hoje. Então, ele teve a contribuição de muitas pessoas, para ele poder acontecer, de muitas entidades, que ajudaram, que vêm apoiando, na verdade, desde o lançamento da Frente. A Frente foi lançada no dia 31 de agosto de 2016, com um manifesto assinado por 74 entidades, movimentos sociais, partidos políticos. E agora, então, a gente teve o lançamento lá em agosto de 2016, depois tivemos o Fórum das Resistências, em janeiro de 2017. O ano passado, tivemos a Maria Heder, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, conosco. E esse é o nosso, então, quarto grande evento, desde o lançamento. Mas, além disso, a Frente tem participado de audiências públicas, nos municípios em que tem projetos da Escola Sem Partido, aqui na capital, em Porto Alegre. E tivemos também uma audiência da Comissão Especial da Escola Sem Partido, na Câmara Federal dos Deputados. Além disso, várias formações em Porto Alegre e em outros municípios do Rio Grande do Sul. E eu entendo esse nosso evento de hoje e amanhã, também como um momento de celebração, porque tem dez projetos em municípios gaúchos, alguns deles foram arquivados, outros foram derrotados, em votação em plenária, mas nenhum foi aprovado. Além de um projeto tramitando na Assembleia Legislativa do Estado. Então, esse evento também é para celebrar essa mobilização que vem sendo construída. É uma rede fluida, que em alguns momentos a gente tem mais participantes, em outros menos. Mas que eu entendo que está produzindo já um resultado interessante de resistência. E que a gente precisa também comemorar nesse contexto tão sombrio que estamos vivendo. Eu queria muito agradecer a possibilidade desse curso de extensão, tem a ver com um projeto elaborado pelo professor Fernando Sefner, apresentado à deputada federal Maria do Rosário, que vem atuando na causa dos direitos humanos e que conseguiu então uma verba parlamentar que viabilizou então o transporte, a estadia de todos os participantes no evento ao longo de todo o ano. Também queria agradecer muito o apoio da direção, o setor de comunicação da direção, o trabalho incansável da bolsista Olívia, o setor financeiro, enfim, que tem organizado e viabilizado a possibilidade de realização desse evento. A professora Magali, que fez toda a tramitação do projeto de extensão e toda a burocracia dentro da universidade e no parlamento, para a gente poder viabilizar a realização. E as várias entidades que têm nos apoiado em todas essas andanças e na divulgação de todas as atividades. Os sindicatos docentes, Andes e Adurgues, aqui dentro, a Tempa no município, Simpa no município, Cepers, Simpro, que têm tido uma atuação superimportante, além dos movimentos sociais que participaram do lançamento da frente e têm nos apoiado na realização de todas as atividades. Então, agora eu passo para o Rodrigo. Muito obrigada e acho que vamos ter um belo início de trabalho. Boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer coro ao César e à Rússio, no agradecimento, a presença de vocês. Esse auditório esteve tão cheio, acho que um pouco mais, no dia do lançamento da frente. Foi um momento muito intenso, um momento muito de mobilização. e acho que esse dia de hoje e tudo isso que aconteceu nesse ínterim, a gente tem tentado levar adiante essa aposta que as entidades, que os estudantes, que os trabalhadores da educação têm feito na frente gaúcha. E essa aposta, acho que cabe um destaque, cabe um elogio ao trabalho da Rússio nesse sentido. E em dar, em organizar, em chamar as pessoas para estarem juntos, em dialogar com as diversas entidades, com seus diferentes pontos de vista, e tentar mediar isso da melhor maneira. Então, acho que a Rússio, dentro da precariedade que já tem sido cada vez maior do trabalho da educação, da educação pública, com todos os seus encargos de professor, ainda tem levado essa tarefa com um brilhantismo. Então, acho que merece uma salva de palmas. E também agradecer a presença da Débora, a oportunidade de estar ao lado do Fernando, que tem sido também um parceiro nesses trabalhos da frente. A frente, ela é um espaço muito de militância, no sentido de que não tem uma estrutura formal. Então, todas as pessoas são da frente, não existe quem seja mais, quem seja menos. Agora, o que a gente tem sentido desde aquele momento do lançamento da frente, da produção do manifesto, é que existem várias maneiras de colaborar. Então, a gente tem colegas, tem professores que dão seu apoio em outros espaços, ou no espaço virtual, ou vindo nas reuniões, enfim, tem muitas maneiras. E a gente tem, nesse meio tempo, trabalhado muito na lógica da convocação. Então, pouco à frente tem conseguido ser, necessariamente, tomar a dianteira dos processos ou propor, e mais a gente consegue atender as demandas que os espaços escolares, que as escolas, que as universidades têm feito para debater esse assunto. Então, esse momento é muito importante por isso, porque, de alguma maneira, também é o esforço que a gente consegue fazer para organizar uma fala. Bom, sobre o que a gente quer falar. E, claro que, toda vez que a gente vai nesses espaços de formação, nós temos algo a dizer, mas é muito na emergência, na lógica da emergência, desde esse lançamento da frente. Na sequência veio o debate da PEC, as ocupações, a gente tem trabalhado muito numa lógica emergencial. E a aposta que fazemos na educação é justamente entender que, para poder pensar, para poder construir relações de ensino-aprendizagem, relações educacionais produtivas, nós precisamos fugir um pouco dessa dimensão da emergência, dessa dimensão do choque, do medo que a gente tem vivido. E eu acho que essa é, talvez, o que torne tão importante lutar contra esse projeto. Porque ele é mais uma dessas estratégias que se coloca na sequência de uma mobilização emocional, afetiva das pessoas, no sentido do medo. Então, criminalizando os professores, dando a entender que os professores estão desencaminhando os estudantes, desencaminhando as crianças, fazendo um apelo ao senso comum. E é muito difícil, é muito difícil lidar contra esse discurso, porque eles têm um significante que funciona melhor do que sem mordaça. Isso é uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Quer dizer, falar escola sem partido funciona muito melhor do que falar escola sem mordaça. Por quê? Porque, bom, a escola já não tem partido, já não tem que ter e já não tem. Ou seja, eles afirmam algo que a gente também não gostaria de afirmar, porque não acha que é necessário afirmar, mas com o qual a gente concorda no fundo. É que não é essa a questão, é que isso não é um projeto sobre a escola não ter partido. É um projeto sobre limitar o espaço de interação dos professores. Limitar a amplitude do diálogo no âmbito educacional. Tornar a educação como, sem desassombro, eles falam na página, que o professor não é educador. Tornar a educação mera instrução. Então, só tem uma maneira, a gente entende, de fazer frente a isso, que é apostar no diálogo, apostar nesse espaço de poder se escutar, poder escutar, inclusive, ideias contrárias e argumentar, e não cair nessa regimentação pelo medo. Então, é com essa proposta que a gente organiza esse evento, essa mesa, dentro desse evento, e para falar de algo que é muito oportuno, que é a presença desses discursos de ódio nos espaços do parlamento. Quer dizer, quem pôde acompanhar o debate lá na Câmara dos Vereadores, aqui, viu como funciona esses apoiadores do movimento Escola Sem Partido. A gente até estava comentando, que é de uma maneira tão agressiva, tão intimidadora, que é difícil para quem está acostumado a trabalhar no plano da educação. Professores gostam de conversar, falar até, muito. Professores gostam de falar, professores gostam de escutar, professores gostam de contra-argumentar. Trabalhar na lógica do discurso de ódio agressivo é uma tecnologia que nós não dominamos, mas esse pessoal domina muito bem. Inclusive, nas oportunidades das falas que a Frente tem feito, eu tenho divulgado a minha tradução sobre o que eles chamam de think tanks, que são esses grupos de ultradireita que estão dando suporte à Escola Sem Partido, que eu chamo de caveirões do pensamento. Os think tanks são os caveirões do pensamento. Eles querem intimidar, botar medo. Não tem a ver com produzir pensamento, não. Tem a ver com produzir intimidação, medo e uma adesão à crítica, a essas propostas. Então, a gente vai trabalhar do jeito que a gente sabe. A gente vai trabalhar falando, produzindo pensamento, produzindo discursos, se escutando, dialogando. E a gente tem a sorte hoje de contar com a presença da Débora Duprá, que é a procuradora Débora, que traz esse elemento que é essencial no debate hoje, que é uma certa cultura jurídica que é indispensável ao debate político. A gente vive um momento em que praticamente não é possível falar de política ou fazer política sem também, de alguma maneira, falar de direitos. Então, acho que vai ser uma excelente tarde e, por isso, não vou me estender mais. Vou agradecer e vou passar para o Fernando fazer as apresentações mais específicas. Boa tarde a todos e a todas. Eu também queria agradecer a acolhida da FACED, a Frente Gaúcha, Escola Sem Mordaça, esse nosso evento. Fazer eco às palavras do Rodrigo a respeito da tarefa incansável da Rússia, o que ela consegue se desdobrar em várias Rússias, ao longo de todas as nossas atividades. É realmente algo surpreendente, merece muito mais do que palmas, então, um reconhecimento realmente coletivo disso. E eu queria juntar mais alguns elementos a essa apresentação que o Rodrigo colocou, no sentido de expor um pouco a ideia dessa mesa e apresentar a nossa convidada. Ou seja, por que foi definido como o título dessa mesa Promoção de Direitos Humanos, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio nos Parlamentos e no Enem. E talvez uma forma trágica, mas também adequada de apresentar isso, seja a partir de alguns exemplos. Então, eu gostaria de citar um trecho de um comentário de rede social. Eu cito. Professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. Esse trecho foi selecionado pelo Fernando Pena, que é um professor de ensino da história na Universidade Federal Fluminense, e faz parte de um texto dele. Ele também é uma figura incansável, que vem estudando esses discursos de ódio contra professores e professoras na sociedade, porque o Escola Sem Partido é apenas isso. Não há nenhum projeto pedagógico no Escola Sem Partido. É apenas um discurso e uma campanha de ódio. E, de uma certa maneira, esse post, que está ligado ao senso comum, numa rede social, se junta, se soma, e ecoa a posição do fundador do programa Escola Sem Partido, o advogado Miguel Nagib, que em fevereiro de 2017, numa audiência pública, numa comissão especial criada na Câmara de Deputados, ele chegou, enfim, era uma comissão criada para discutir esses projetos de lei, e ele chegou a fazer uma comparação em público também dos professores com estupradores, que violentariam e abusariam dos seus estudantes. Então, de uma certa maneira, do senso comum das redes sociais até o nosso parlamento, a gente vê, de uma forma, enfim, bastante intensa, uma linha de continuidade entre a produção e a difusão desse discurso de ódio em relação às práticas pedagógicas. Não é necessário ir muito longe, para a gente perceber isso, no nosso contexto local aqui, se a gente pegar a figura do vereador que protocolou o projeto de Escola Sem Partido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ele já disse em público, numa rede social, que o intuito dele era extirpar o que considera como doutrinadores de ensino. E se a gente faz uma visita ao dicionário, a gente nota que extirpar significa, eu cito, promover a destruição ou eliminação de alguém ou alguma coisa. E esse tipo de postura também foi compartilhada por um colega vereador do Walter Nagelstein, que é o vereador Wambert de Lourenço, que usa o nome fantasia Professor Wambert, que também, numa audiência que foi mencionada pelo Rodrigo aqui, em setembro de 2017, para a discussão do projeto do Nagelstein, na nossa Câmara de Vereadores, ele fez a mesma comparação. Ele disse que professores e professoras são abusadores. E ele chegou a mencionar aquele caso trágico de uma criança que havia sido violentada dentro de um supermercado aqui em Porto Alegre. Então, é nesse nível que a gente não tem o debate. A gente só tem agressões, e eu acho que o Rodrigo colocou muito bem, a nossa posição talvez não seja tentar contra-argumentar ataques, mas propor uma outra forma de reflexão e de debate. Ou seja, então a gente acompanha uma difusão que é indiscriminada e impune desses discursos de ódio, que vai desde a segurança do Facebook, até falas, e aí me parece muito mais preocupantes, falas dentro dos parlamentos. Então, elogio à tortura, apologia ao estupro, parece que virou um pouco senso comum de muitas das falas parlamentares. E a questão ainda se torna um pouco mais complexa se a gente lembrar do caso da prova do Enem, que, enfim, havia toda uma polêmica da admissão ou não, daquela regra que zeraria a nota de todo candidato ou candidata que fizesse uso de um discurso de ódio na prova de redação. Se eu não me engano, era uma regra vigente desde 2013. E aí, a pedido, enfim, por um requerimento do Escola Sem Partido, o STF achou por bem anular essa regra. E na fala da ministra Carmen Lúcia, ela diz o seguinte, que o que se aspira é o eco dos direitos humanos garantidos, não o silêncio de direitos emudecidos. Então, para nos ajudar a pensar um pouco essa situação e refletir se o discurso de ódio é de fato um direito e que foi emudecido por essa medida do STF, enfim, uma medida coibidora do discurso de ódio, a medida da prova do Enem, a gente convidou a jurista Débora Duprá, que é membro do Ministério Público Federal e atualmente, desde maio de 2016, ocupa o cargo de procuradora-chefe da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A Débora, ela é formada em Direito pela Universidade de Brasília e foi vice-procuradora-geral da República entre 2009 e 2013. E aí, por uma série de intervenções públicas, por notas técnicas, por recomendações, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão vem atuando de forma bastante intensa e contundente na nossa sociedade, sobretudo na defesa de princípios que garantam, de fato, o exercício efetivo e pleno da cidadania. E também por uma defesa intransigente dos direitos humanos. E aí, nesse sentido, eu destacaria a nota técnica 1 de 2016, que foi assinada pela Débora e que discute os projetos de lei Escola Sem Partido. E nessa nota, a gente pode ler o seguinte. O espaço público, o espaço da cidadania, onde se colocam e se defendem os projetos coletivos, tem que normativamente assegurar o livre mercado de ideias. E a escola, ao possibilitar a cada qual o pleno desenvolvimento de suas capacidades e ao preparar para o exercício da cidadania, tem que estar necessariamente comprometida com todo tipo de pluralismo. Eu destaco ainda o posicionamento da Procuradoria num texto que também é assinado pela Procuradora Débora, que é contrário ao caráter impositivo da medida provisória que reformulou o ensino médio, e que, por ter sido essa imposição autoritária, o Poder Executivo esvaziou do debate público o que a sociedade espera que seja o ensino médio no Brasil. E, por fim, só para não me alongar, eu mencionaria a nota técnica 11 de 2016, que foi assinada pelo Grupo de Trabalho Educação e Direitos Humanos, da Procuradoria de Direitos do Cidadão, que se posicionou a favor da legitimidade dos movimentos de ocupação nas escolas e nas universidades em 2016. E aí a gente lê nessa nota, que, enfim, ele é considerado como um evento político constitucional, e não como um ato criminoso. E acho que foi um movimento extremamente importante na nossa sociedade. Nós tivemos aqui a posição dos secundaristas em Porto Alegre, foi algo realmente impressionante, muito salutar. E acho que essas manifestações da Procuradoria dos Direitos do Cidadão é fundamental para nos orientar também como nos posicionarmos diante dessas situações. Então, por essas razões, eu acho que a presença da Débora é algo realmente importante, significativo, nesse evento sobre educação em direitos humanos. E eu gostaria de, em nome de toda a organização e da Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade, Débora, e também a essa luta incansável, incisiva, que você vem assumindo e dando voz a uma série de posições com as quais muitos de nós aqui, espero que a maioria, compartilhamos. Então, eu agradeço muito e te passo a palavra. Boa tarde a todas. Eu aprendi com uma amiga minha, Luma, uma trans, que nós temos que sequestrar a linguagem, nós temos que sequestrar a gramática. E não queremos aqui, de forma alguma, substituir o patriarcado por um matriarcado, mas queremos, sim, substituir o universal pelo múltiplo, pelo descontínuo, pelo cambiante, pelo fragmentado, enfim. E é disso que vamos falar. Mas, antes de começar, eu queria convidar a todas para essa audiência pública que vai se realizar no Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República, da Quarta Região, no dia 18 de maio, às 14 horas, sobre defensores de direitos humanos. Marielle está aqui. E eu acho que a nossa conversa hoje tem tudo a ver com Marielle. Porque, ir além do discurso do ódio, você eliminar, exatamente, uma mulher negra, lésbica, bissexual, enfim, da periferia do Rio de Janeiro, lutadora das populações chamadas periféricas, e a gente vai problematizar esse termo também, lutava também pelo pluralismo religioso, trabalhava com comunidades de terreiro, e, enfim, foi eliminada, o que é também um atentado à democracia, porque nós eliminamos do parlamento uma voz contra a majoritária. Então, eu acho que é bastante importante nós pensarmos na atualidade como vamos nos mobilizar para multiplicar defensoras de direitos humanos e protegê-las, principalmente. Então, está aqui o convite. Bom, eu acho que nós estamos exatamente no espaço estratégico para a discussão de discurso de ódio, direitos humanos, e, para isso, eu queria que a gente fizesse aqui um exercício muito rápido sobre o papel da escola, historicamente. Mas vamos começar um pouco antes, vamos começar pela história inaugural do Brasil. O Brasil, ele se inicia como um empreendimento masculino, branco, europeu, que entra, invade territórios indígenas, nega a alteridade, impede o exercício de direitos culturais, captura pensamentos, ideias, línguas desses povos, toma conta dos seus territórios e aqui se instala. Depois, instaura um regime de escravidão, ou seja, nega humanidade a outro, se apropria da sua força de trabalho, cria uma burguesia ociosa que vive do trabalho escravo, negro, e isso vai nos constituir e vai chegar até os nossos dias com pouquíssimas diferenças. se vocês quem não é do direito talvez vai se surpreender que nós tenhamos uma constituição absolutamente emancipatória, mas direitos integrais para a empregada ou para o empregado doméstico só foram conseguidos por meio de uma emenda constitucional, o que significa que até muito recentemente nós reproduzíamos todo o ideário da escravidão, mantínhamos alguém dentro de uma arquitetura da casa que reproduz a casa grande sem zala, um quartinho sem janelas, sem ventilação, com a disposição total do trabalho, da força de trabalho dessa pessoa, geralmente sem folgas, sem direitos. então nós tivemos ainda como reforço dessa história original muito marcada pela violência e pelo ódio à alteridade, uma nos alcança a concepção de Estado-nação que é instituída aí no mundo ocidental e que a sua ideia central é da homogeneidade. Muitos estudantes de história aprenderam que nós vivemos em Estados nacionais caracterizados por um único povo, uma única língua, uma única cultura, uma única história, só que isso nunca existiu no mundo real. Isso foi preciso ser construído, porque no mundo real as cidades, os espaços territoriais sempre foram cheios de pluralismo, de todo tipo, de línguas, de pensamentos, de ideias, de filiações religiosas, de toda a ordem. Então, vários instrumentos foram necessários para criar essa noção de identidade. A primeira delas foi a construção de um pensamento binário. Toda a nossa modernidade, que é chamada de modernidade ocidental, ela se constrói a partir de uma dupla de opostos, em que um lado é absolutamente positivo e o outro lado é absolutamente negativo. Um lado domina e o outro lado é dominado. Então, do lado de cá está o homem branco, cis, heterossexual, produtor, burguês, empresário, central, enfim, tudo que nós pensar, urbano, e do lado de cá está mulher, branco, indígena, gays, lésbicas, trans, trabalhadores, população periférica, enfim. E, além disso, criou também, de modo binário, essas noções de centro e periferia. Obviamente, esse homem branco se colocou no centro e todos os indesejáveis foram colocados nos espaços periféricos. E instituições foram criadas para domar esses corpos nesses espaços periféricos. Então, nós temos os lares que aprisionam as mulheres, nós temos as prisões e a vigilância policial sobre a população negra e pobre, nós temos os manicômios, que é um espaço também de recolhimento das mulheres histéricas, mas principalmente de gays, lésbicas, trans, enfim, várias formas de disciplina e de contenção dos espaços de circulação desses, tem um escritor africano que eu adoro, que é o Mbembe, que ele fala que é esse excedente de população. e, enfim, a escola, obviamente, foi o espaço estratégico, um dos espaços estratégicos, o principal para reificar essa noção do homogêneo e reificar esses papéis sociais. Então, a escola, ela ensinou que o bonito era o branco. Se nós pensarmos, nós temos uma linguagem absolutamente racializada, racializada. O dia bonito é o dia claro, o dia feio é o dia escuro. Você está nas trevas, você está na escuridão, você tem uma clareza de raciocínio, porque você pensa muito bem. Nós temos, então, isso, os papéis sociais, a mãe que fica em casa preparando os espaços de cuidado do filho, dos idosos, do marido, o homem que está no espaço público, enfim, esse homem que tem que ser necessariamente hétero, porque ele é o reprodutor, ele que vai proteger o restante da família. A noção, essa noção de família patriarcal, enfim, essa noção de que nós temos um resíduo de pré-história que está nos indígenas, essa população negra que, enfim, precisa ser ajudada, porque não tem condições de decidir o seu próprio destino, porque se situa num grau inferior da racionalidade ocidental. Todas essas, a escola, portanto, ela foi um espaço absolutamente fundamental para a criação dessas relações de dominação que são essenciais a esse projeto do Estado Nacional. Ela simplificou relações, ela diminuiu poderes, ela essencializou papéis. Outro espaço muito importante, tem um livro muito interessante que a minha memória agora não vai permitir, Comunidades Imaginadas, que ele fala de algumas instituições fundamentais, a outra são os museus. E aí também não é casual que as maiores agressões que a gente perceba na atualidade, elas estejam nos espaços escolares e nos museus. Por quê? Os museus, eles foram aqueles espaços para construir essa história comum, nessa história que nós somos uma sociedade que se celebra, em que todos nos aproximamos, temos empatia, enfim, temos uma história dividida, temos uma bandeira, hinos nacionais, enfim, obviamente que o museu, ele é muito mais que um espaço de história, um espaço de falsificação e de esquecimento, porque só é possível falar numa história comum, numa cultura comum, se a gente não coloca no espaço do museu o que foi o episódio da própria conquista, da inauguração desse país. Se a gente não coloca nos museus as relações historicamente assimétricas estabelecidas nesse país. Então, enfim, esses instrumentos de poder, dominação, eles foram instrumentos que contaram para a população brasileira uma única história, uma única visão de mundo, uma única visão de corpo, uma única visão, enfim, de todos os campos, com descarte de todas as outras que estavam aí e que foram colocadas de lado. E aí, a Constituição de 1988 é a primeira Constituição brasileira que vai instituir um regime de direitos. Porque a gente só pode falar em direitos quando todas as pessoas são titulares de direitos. Nós não podemos falar de direitos quando só uma parcela da população tem direitos e a outra depende dessa parcela privilegiada para exercer os seus poderes. Nós não precisamos ir muito longe, mas até mais do que meados do século XX, a mulher ainda dependia do marido para realizar contratos. Os indígenas eram relativamente incapazes, tutelados como as crianças. As pessoas eram, os loucos, todos esses não eram sujeitos de direito. A Constituição de 88, ela vai estabelecer um regime de direitos e vai ter que fazer uma coisa que é fundamental para que uma sociedade historicamente sem direitos passe a ter direitos. Ela vai ter que investir nessas instituições centrais para desconstruir o que foi mal construído e reconstruir as histórias dessa sociedade. As histórias que foram descartadas e as histórias que foram mal contadas. e o espaço estratégico primeiro, obviamente, foi a escola. Então, a escola, ela foi pensada na Constituição de 88 não como um espaço neutro, mas um espaço para a correção das assimetrias e das injustiças históricas desse país. A escola foi pensada como um espaço do pluralismo, um espaço onde cabem todas as histórias, todas as concepções de vida, de mundo, onde tudo isso tem que ser contado, enfim, problematizado e, enfim, todos têm que saber que são uma parte de um mundo muito maior que se multiplica, que se diversifica e que essas pessoas vão se encontrar e vão ter que se respeitar, porque a vida em sociedade não é feita de paz, ela é feita de antagonismos, ela é feita de conflitos, não conflitos armados, conflitos de ideias e que vão requerer consensos provisórios. Então, a primeira interpelação que a educação faz na Constituição, ela não é mais a formação para o trabalho, mas ela é exatamente o exercício da cidadania. Por quê? Esse exercício da cidadania é exatamente a recuperação para os setores chamados periféricos, aqueles que foram intencionalmente colocados nas margens, ocuparem o centro, ocuparem a voz, ocuparem palavra, ocuparem os espaços públicos, porque é na rua onde as nossas divergências vão ser resolvidas, é na rua onde nós nos comunicamos, é na rua onde nós disputamos ideias, enfim. E, por isso, a Constituição, e também porque vinha de um passado autoritário, porque nós ainda, no meio dessa história, nós temos algumas ditaduras, vários silenciamentos, muita morte, ela é uma escola, enfim, ela tinha que ser um elemento indutor da palavra, tinha que se falar muito, 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 porque tudo que não foi dito tinha que ser dito. as pessoas tinham que ser estimuladas a participar, liberdade de reunião, associação, expressão, de cátedra, então, ela é uma Constituição que investe muito na palavra, nessas liberdades expressivas, mas investe numa figura central também, que é o professor. Ela, em vários momentos, professora, professora, eles têm esse desafio absurdo, de recuperar histórias não contadas, de desmistificar histórias falseadas, tem esse papel de trazer para disputa pública atores e atrizes que nunca foram vistos como tal. Então, a Constituição, ela vai falar muito na valorização do profissional, da profissional de ensino, vai falar em termos de carreira, vai falar em termos de piso salarial, mas vai falar principalmente nessa liberdade de ensinar, nessa liberdade de se colocar, enfim, de ter a possibilidade de contar histórias que não venham a ser proibidas como foram até recentemente. Enfim, a escola, ele é o espaço que mais recusa o silenciamento, porque é o espaço que vai recuperar a voz. Então, esse foi o pensamento constitucional, digamos assim, da escola. Eu vou falar de outras coisas que vão se agregar a esse quadro negativo do escola sem partido. Bom, e aí vem esse movimento alguns anos depois da Constituição de 88, querendo silenciar a escola. A primeira coisa que ele vai cobrar é a neutralidade. Quando a gente fala que a neutralidade, ela foi uma máscara da dominação. não, numa sociedade plural, nós temos que deixar claras as nossas relações, exatamente para impedir a dominação. E a escola tem que tomar o lado das, como eu disse, das histórias descartadas, das vidas descartadas e das pessoas que menos valiam. então, é a primeira coisa. A escola é o espaço da política, porque a política é o espaço da discussão pública. Dá uma notícia de uma última informação da Procuradoria Federal do Direito de Cidadão. Meu adjunto domingo está aqui também, também professor dessa universidade, e que foi nos posicionarmos a favor dos cursos que falam do golpe de 2016. Então, essa foi a nossa última posição, porque a escola é exatamente o local apropriado para essas discussões. Se a gente cala dentro das escolas, a gente chama pela violência, porque se as coisas não se resolvem no plano das ideias, elas vão se resolver no plano das lutas físicas. E por isso que eu falo, Marielle é uma desses atos covardes em que você não consegue resolver diferenças e mata. Então, a primeira coisa é essa. Há, na verdade, esses projetos, eles falam muito da partidarização da escola, da politização da escola, mas não é essa a preocupação. Esses projetos, eles têm uma preocupação moral, uma preocupação que é muito mais de natureza quase religiosa do que política. O que eles querem, na verdade, é recuperar aquele espaço hegemônico concebido pela dominação, que é, enfim, contar a história de uma única moral, que é essa moral, enfim, branca, cristã, que foi contada ao longo dos tempos. A primeira coisa que eles reclamam é da questão das famílias. E aí falam, nós não podemos, tem um quadrinho lá que diz o que não se pode falar em sala de aula, é alguma coisa que contrarie a moral das famílias. Isso está lá. E aí, a gente vai perguntar, bom, o que o professor ou a professora vão falar dentro de sala de aula? Porque se a escola é um espaço plural, se nós temos múltiplas concepções de vida, de que família ele vai falar que vai agradar todo mundo? Lembrando que, bom, essa família, papai, mamãe e filhinhos, ela é um modelo de família. O Supremo Tribunal Federal já disse que tem outros. Não sou nem eu, a Suprema Corte. Reconhecer a união é uma afetiva. Agora, houve uma discussão no Conselho Nacional de Justiça sobre o registro das uniões poliafetivas. Enfim, grupos indígenas, eles têm uma concepção de família que alcança elementos da natureza, porque acreditam que eles só provisoriamente assumem a forma humana, mas há elementos da natureza que estão ali também provisoriamente para assumir o lugar, o seu lugar, quando ele assumir uma forma da natureza. porque não conseguem enxergar essa distinção entre natureza e cultura. Enfim, para algumas religiões de matriz africana, as relações com os orixás são relações familiares muito mais fortes do que relações biológicas. Então, que moral familiar nós estamos aqui a defender no âmbito da escola? Que família, que modelo de família? A família da mulher que sozinha sustenta os seus filhos? Que segundo o IBGE corresponde a mais de 50% dos lares brasileiros? Enfim, as famílias com crianças adotivas, que famílias nós estamos falando? Então, a primeira coisa que não é explicitada no projeto é de que moral estamos falando e de que família estamos falando. mas rigorosamente o que ele evidencia é esse sentimento de quem perdeu no processo constituinte e agora quer trazer de volta o que havia antes, um pensamento hegemônico e com essas características que foram reificadas pela escola ao longo do tempo. A segunda é porque um outro princípio que esse projeto ele agride é o princípio da laicidade do Estado. O Estado é laico, o Estado não tem religião, o Estado não tem moral. A única moral do Estado é garantir o pluralismo, o pluralismo de todos os níveis. E essas são iniciativas fortemente marcadas e fortemente aliadas com a religião, tanto que veiculadas geralmente pelas bancadas religiosas das assembleias legislativas, dos parlamentos de uma maneira geral. Esses projetos são inconstitucionais porque eles desafiam exatamente essa ideia central que eu falei para vocês da escola como espaço de construção de cidadania. A escola ensinando meninas e meninos que crescem iguais em direitos. Meninas e meninos, ensinando meninas e meninos que entre homem e mulher existe uma pluralidade de expressões de corpos, expressões de identidade, expressões de gênero, porque a sociedade se conforma desse jeito e não porque estejamos inventando alguma coisa ou querendo promover esse tipo de coisa. Depois, porque, mesmo na perspectiva da criança e do adolescente, que eles dizem, temos que proteger nossas crianças desse tipo de discurso. Enfim, primeiro, que é uma visão equivocada quanto à própria criança. A criança, também, a partir da Constituição de 88, ela passou a ser objeto do direito, objeto de cuidado, de proteção, para ser sujeito de direitos. A criança, ela tem direitos e os direitos dela não estão localizados apenas na família. Porque a criança tem direito a se constituir a partir do que ela aprende com as suas múltiplas relações que ela vai estabelecendo ao longo da vida. Ela vai ter relações de vizinhança, ela vai ter relações na escola, ela vai ter relações lúdicas, vai ter relações familiares, enfim, e essas relações vão formando a criança. Se a criança se formasse apenas dentro do espaço familiar, ela não ia conhecer a diversidade que está nas ruas e se preparar tão pouco para esse exercício da cidadania. Nesse movimento, e também toma o estudante, o estudantado, o estudante, como sujeitos passivos dessa relação, como se fossem pessoas que estivessem ali ouvindo criticamente o que é dito e, enfim, sem qualquer capacidade de fazer perguntas, de colocar objeções, de se colocar contra o professor, a professora. E, eu estava comentando com o Rodrigo e o Fernando, agora, na hora do almoço, que uma das coisas mais interessantes que eu escutei naquele movimento de ocupação das escolas pelos estudantes e pelos estudantes secundaristas, foi que, naquele período, eles aprenderam, elas aprenderam mais do que todo o semestre escolar, porque eles conseguiram derrubar os muros da escola, conseguiram compreender o entorno onde estava localizada a escola, conseguiram ter essa experiência do múltiplo, ter as várias perspectivas de vida, de desnaturalizar impressões que, ainda hoje, são tidas como muito comuns. Por exemplo, diálogos mantidos com população de rua, olhando assim, nossa, mas você é vulnerável. E um integrante, enfim, uma pessoa da rua falando assim, eu não sou vulnerável, eu sou uma pessoa que tem direitos e moro na rua. Enfim, que há modos de vida que às vezes nos parecem absurdos e tão frágeis e que não são. Então, ouvir populações da periferia, indígenas, dizerem, olha, não somos vulneráveis, nós fomos vulnerabilizados pelo Estado, pela ação do Estado. Se nos permitirem agir, seríamos fortes, muitos, e, enfim, e com plena capacidade de forjar o nosso destino. Enfim, só para terminar, para a gente poder ter aqui, eu acho que já falei demais, nós, eu só queria falar aqui essas, primeiro, a essas iniciativas de recuperar um discurso hegemônico, neutralizar o espaço estratégico das escolas e dos museus. Não é casual, gente, que agora os museus comecem a colocar no seu interior exposições sobre sexualidade. não é casual que povos indígenas, a população negra esteja ocupando os espaços dos museus para discutir estética, entendeu? Porque nós fomos moldados numa estética branca, masculina e feminina, então, enfim, de corpos perfeitos, isso tudo é que está, precisa ser desconstruído. Então, além desse investimento contra o pluralismo, a volta do discurso hegemônico, há uma outra coisa que veio em favor da desconstrução da escola, como esse espaço estratégico que requer professores bem pagos e valorizados para essa luta tão imensa que foi a emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos. Porque a grande sabedoria da constituição e esse é que é o grande golpe, a grande sabedoria da constituição foi saber que nós saímos de uma sociedade injusta, assimétrica, com níveis extremos de pobreza e miséria e era preciso investir e muito nas políticas públicas para trazer para o espaço público essas esferas de exclusão. Então, nós nos surpreendemos, eu, enfim, já bem mais velha que vocês, me surpreendia quando entrava em espaços estatais e via pela primeira vez negros, negras, gays, lésbicas, comunidades de terreiro, trans, pessoas com deficiência de todo tipo. ocupando porque políticas públicas foram pensadas exatamente para a inclusão dessas pessoas nos espaços de poder, nos espaços de decisão, as ações afirmativas, as cotas, políticas de violência contra a mulher, enfim, uma infinidade de investimento público teve que ser feito para garantir pluralismo, direito e igualdade. E hoje em dia, nós temos todo esse investimento comprometido pelos próximos 20 anos. Então, nós temos um elemento adicional ao ódio que é o patrocínio do ódio. Nós estamos, de alguma maneira, dando recursos para patrocinar o recurso do ódio, desinvestindo nas políticas do seu enfrentamento. Então, eu concordo que temos que celebrar que ainda hoje estejamos conseguindo resistir. E eu acho que essa é a grande, é o grande desafio de todos nós. Resistir e colocar no debate eleitoral que está se aproximando essas questões. E, principalmente, o compromisso da revogação da emenda 95. Muito obrigada. Débora, muitíssimo obrigado pela fala. Muito inspiradora. Eu queria, talvez, situar a fala da Débora não apenas dentro do contexto desse evento. O evento que começou com a presença de povos indígenas nesse mesmo auditório aqui. Enfim, com a fala caingangue sendo anunciada aqui num dia extremamente importante. O Gerson baniu aqui discutindo a noção de direitos humanos. Algo que não faz parte desse evento, mas que aconteceu no contexto dessa universidade. Foi quarta-feira agora o evento de inauguração de abertura do Festival Literário com a presença da Conceição Evaristo, da Jaridia Raiz, da Djamila Ribeiro, em que aquele auditório, o Salão de Atos, que é o maior auditório que nós temos aqui na universidade, estava repleto de gente, gente sentada pelo chão, e que a diversidade social estava realmente representada ali, algo que não é tão comum na nossa universidade. Então, eu acho que a tua fala vem muito para complementar todo esse anseio que muitos de nós temos em transformar a nossa sociedade e usar a universidade como um espaço privilegiado para isso. Como uma forma de resistência e realmente de ação efetiva. eu vou, só talvez, a gente vai abrir para a discussão, talvez eu vou colocar um, iniciar um pouco aqui com algumas perguntas, depois eu passo para o Rodrigo também. Uma delas é muito pontual para a gente saber se a gente pode ficar um pouco tranquilo ou mais preocupado ainda, que é o fato de que o seu mandato está vencendo agora em maio de 2018. Se há chance de você ser reconduzida ao cargo, como é que está isso? Porque... Faço votos que sim. Espero que... Ah, então é uma ótima notícia para nós aqui. Que bom. Bom saber disso. Eu vou te colocar uma pergunta um pouco mais abrangente, assim, envolvendo direitos humanos. Recentemente, o secretário de segurança do Estado aqui do Rio Grande do Sul deu uma entrevista para um periódico daqui, o Sul 21, em que, num trecho lamentável da entrevista, ele falou que há direitos humanos para o cidadão de bem e direitos humanos para os outros, e que não devem ser tratados da mesma forma. Ou seja, ali é um pouco aquilo que a Judith Butler vai falar, há vidas que são vivíveis e outras que podem ser dispensáveis. como é que a gente pode lidar com isso, com uma espécie de captura da noção de direitos humanos que foi empurrada simplesmente para a área da segurança e como se fosse algo voltado simplesmente para bandidos. Enfim, e como uma pauta eminentemente de esquerda. Quer dizer, desconsidera-se toda a origem liberal dos direitos humanos, toda a trajetória histórica da construção disso, e toda a noção abrangente que envolve direitos humanos, que é moradia, alimentação, saúde, que não diz respeito apenas à segurança. E a educação tendo um papel importantíssimo disso. Ou seja, não é bem uma receita que eu estou te pedindo, mas como é que a gente pode tomar de volta esse discurso e situar de fato o tema dos direitos humanos na amplitude que ele merece ser abordado, com todos os matizes, talvez, que a gente tenha que ser colocado, e que foi colocado pelo Gerson Banil, na primeira noite aqui, uma matriz eurocêntrica, etnocêntrica, quer dizer, quem é que está contemplado por essa ideia iluminista de humanidade, como é que a gente pode abrangir, explodir um pouco essa ideia para contemplar de fato a pluralidade social? Então, eu também vou compartilhar algumas impressões gerais de te escutar, que foi muito bom, a gente sente, eu até imaginava que talvez tu fosse trazer coisas mais específicas do direito e achei melhor ainda escutar essa contextualização, que a gente precisa ter esperanças de que nessas instâncias que têm sido tão decisivas para a condição das nossas vidas, das nossas práticas, que haja ressonâncias entre a nossa maneira de pensar, enfim. eu me lembrei quando tu colocaste o tema do sequestro do universal, enfim, de tentar romper ou fragmentar essa universalização do masculino, da definição que Michel Serres dá, que ele diz que o poder é quando o particular invade o universal, toma para si o universal. Então, no fundo, a gente está tentando também restituir às instâncias particulares, regionais, a sua existência como tal, porque elas possam ser o que são e não necessariamente serem modelos. Isso é bom também para nós homens, para todos os homens, é bom poder não ser modelo, não precisar ser, poder ver o mundo onde haja todas as as possibilidades. E também achei muito interessante essa concepção, porque quando vai se falar de direitos humanos, tem muitas maneiras de falar, inclusive maneiras humanizadoras, que vão pensar que os direitos humanos, eles nos levam em certa direção de uma virtude e tal. Eu escuto, assim, da tua fala, pensei muito em um certo direito ao cotidiano, quer dizer, as pessoas têm direito a viver uma vida cotidiana, não só ter direito a ser objeto de uma política pública, o objetivo da política pública não é tomar essas populações como objeto, como o morador de rua que tu comentaste, ou seja, as pessoas têm direito de ter sua vida cotidiana com segurança, com garantias, não importa a forma com que elas queiram conduzi-la, desde que respeitando, obviamente, outros direitos. e a pergunta que eu queria fazer é, não sei se todo mundo tem essa noção, essa dimensão do quanto a nota técnica que a Débora Duprá fez, tem ajudado nessa luta, quer dizer, tem ajudou, especialmente foi decisiva por causa de Alagoas, que já estava com o projeto aprovado e teve uma liminar daí do Supremo sustentada, ou que considerou essa nota técnica, tem sido decisiva nas nossas lutas aqui, quer dizer, quando a gente foi conversar, a Margot, o Simpro, eu, mais que mais, não quero esquecer ninguém, mas a gente foi conversar lá com o procurador na Câmara Municipal e levamos a nota, está aqui, e ele, ah, muito bom, porque a gente precisa de argumentos, e ele usou esse argumento no parecer dele que desrecomendou o projeto, e que, bom, acabou não fazendo diferença, porque eles não levam em consideração, não sei quando os interessa, mas, pelo menos, vão ter que levar adiante desconsiderando o parecer técnico, vai mostrar justamente a invasão do particular no universal. Então, essa nota técnica, ela tem sido um instrumento de resistência muito importante para a gente, e a minha pergunta é, como é que foi nesse ambiente onde ela circulou, a recepção frente aos pares, porque, até a gente estava comentando antes o quanto, às vezes, também, quem está de fora tem a sensação de que o ambiente jurídico no país, judiciário, mais do que jurídico, está fragmentado, também polarizado, e como é que foi, assim, apresentar esse documento, eu sei que ele foi recebido, pelo Supremo, mas, enfim, nessa comunidade que tu circula, como é que foi assinar isso? Bom, eu não sei se todo mundo sabe a origem dos direitos humanos nessa concepção que chega aos nossos dias. essa figura jurídica, ela é uma resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi, exatamente, o extermínio de todas as diferenças. A gente lembra muito dos judeus, que foi o povo em quantidade maior, mas todas as pessoas com deficiência, gays, lésbicas, muitas, múltiplas diferenças, foram exterminadas em nome dessa homogeneidade que eu falei para vocês, que foi a marca dos Estados nacionais. Então, ela surge, é uma concepção ocidental, iluminista, de que cada pessoa encarna em si um valor e um direito. mas essa, todas as coisas, a gente sofre muito essa visão ocidentalizada, temos que problematizá-la o tempo todo, porque ela não é neutra. Então, eu acho que temos que colocar isso, enfim, sempre vamos ter disputas de narrativas, mas o mais interessante é que essa primeira concepção de direitos na esfera individual, ela foi capturada por grupos e movimentos, dando outras dimensões. Primeiro, na área econômica, com os direitos econômicos e sociais, direito ao trabalho, depois, enfim, direitos culturais, chegando até o direito ao meio ambiente, que é a visão mais anticapital que existe. Você quase, você ter, muitos países adotam a própria natureza como sujeito de direitos, para acabar com essa visão instrumental de que nós somos os poderosos sobre a terra e podemos ir avançando sobre tudo que está à nossa frente para construir aquilo que imaginamos que seja, enfim, interessante em termos econômicos. Então, ainda que tenha nascido como uma ideia iluminista e uma ideia ocidental, eles foram capturados por todos os grupos. Nós temos hoje, enfim, como eu falei, todos esses grupos que na história ocidental foram colocados às margens, hoje, pelo menos, absolutamente conscientes desses direitos. Então, são direitos de toda a ordem. Só para vocês, direito à saúde, a Constituição de 88, é a primeira Constituição que reconhece o direito à saúde como um direito universal e de caráter gratuito, porque, até então, só um grupo de pessoas tinha direito à saúde. Direito à saúde, as pessoas falam, o SUS, o SUS protege uma parcela da sociedade e compromete a outra, porque aquela visão neoliberal diz que nós estamos ajudando os menos capazes e destruindo a meritocracia, a capacidade de avançar dos melhores. O SUS, ele é o responsável, não sei se vocês sabem, por todos os transplantes que realizam no Brasil. Todas as cirurgias de alta complexidade são pagas pelo SUS. Na verdade, os menos favorecidos no Brasil continuam financiando os mais ricos. Então, essa continua, apesar de todos esses investimentos em direitos, nós continuamos sendo uma sociedade muito desigual. eu estava lendo uma análise recente da Oxfam, uma pessoa que trabalha ganhando um salário mínimo por mês vai levar 15 anos para ganhar o que um super rico, aqueles 1% da população ganham em um mês. Então, enfim, direitos humanos, direito de todas as pessoas, até as pessoas presas têm direito. Não sei se vocês sabiam, o preso provisório tem direito até a votar. O preso, ele está cumprindo uma pena pelo crime que ele cometeu. A pena não pode ir além daquela resposta penal que é o tempo de encarceramento. Ela não justifica tortura, ela não justifica maus tratos, ela não justifica prisões em condições indignas. Enfim, direitos humanos são direitos que não significam apenas segurança pública. Mesmo no aspecto da segurança pública, quando fala os bons e os maus. A gente tem que ter cuidado com, quando eu falei pensamento binário, são essas coisas que sempre, quem é bom e quem é mal. Porque constituíram a periferia como local do perigo. Isso é uma construção social. E ali foi construído como local do perigo. porque não houve investimento público, porque, enfim, várias estratégias são adotadas para colocar ali, para aquilo ali ser um local de perigo. Agora, ali estão as pessoas mais perigosas, ali estão as pessoas do bem, ali que estão os barões do tráfico de drogas, na periferia, estão morando na maré, quem lucra com o tráfico de entorpecentes. Então, essas noções, elas parecem intuitivas, assim, de que há os bandidos e os bons. O centro é o local onde está o bem e a periferia é o local onde está o mal. Nós sabemos que não é assim. As forças de segurança, elas são treinadas para proteger o centro contra a periferia. Nós vivemos ainda esse pensamento, sabe, binário e, por isso, também, que, dentre os direitos humanos, dessa Constituição, tão sabe, que eu acho que a gente tem que lutar tanto por ela, um direito essencial foi o direito à cidade. Foi o direito a reconstruir essa cidade e confundir centros e margens. Tirar essa cidade de uma visão de especulação imobiliária, a cidade como espaço dos encontros, a sociedade, sabe, que se livra dos carros, que, enfim, que se reinventa para permitir exatamente o encontro da periferia com o centro e dissolver essas noções duais. Então, sabe, não há um espaço do mal, não há um sujeito que personifique o mal e nenhum sujeito que personifique o bem. Há pessoas, enfim, que cometem crimes, há pessoas que não cometem crime, há pessoas que são penalizadas, cumprem uma pena porque cometem crime, mas ninguém é melhor ou pior, maior ou menor e merece a proteção distinta do Estado. A proteção, enfim, vai variar. em relação a essa questão do particular e do universal, é muito interessante isso, porque é um segmento que ele pretendeu ser universal, capturou todas as particularidades e ele é universal. Tanto que se diz, existe a mulher, porque o homem não existe, ele é universal. Quem precisa se designar o gênero é o feminino, porque o masculino é universal. A mesma coisa em termos de religião, em termos de propriedade, eu tenho que me designar como trabalhadora, não capital, o capital é universal. E pensar quais as estratégias, como o capital nasce ocidental e como também ele se universaliza. Enfim, com relação à eficácia da nota técnica, é muito interessante, porque esse movimento, ele obviamente, esse movimento de reação às conquistas, conquistas, de uma quantidade enorme de pessoas. A gente está falando até da cidade, do direito a dispor da cidade, do campo, o campo também foi pluralizado, o campo foi visto como, enfim, o espaço da concentração de terras, como um espaço também a ser reinventado. Então, esse movimento que tenta voltar para o estado anterior, de países ocupados e dominados por alguns poucos, pelas verdadeiras minorias numéricas, é um movimento que está alastrado no mundo todo, acho que vocês podem ver. Agora, há uma preocupação muito grande em termos de América com o Brasil, pelo tamanho, pela importância que ele tem aqui em termos de geopolítica. Essa nota técnica, ela foi avalizada, festejada e noticiada por três relatorias da ONU de direitos humanos. Ela ensejou uma cobrança ao Parlamento brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, enfim, o projeto do Najib no Senado foi arquivado. Então, eu acho que a gente tem que festejar as vitórias. E, como foi dito aqui, elas não são poucas. A disputa, então, ela continua fazendo sentido, porque ela está bastante ameaçada, mas eu acho que nesse campo da escola nós ainda temos chances. A gente vai abrir, então, para perguntas e participação da audiência. Oi, meu nome é Pietro, sou estudante de Educação Física e não é bem uma pergunta, mas dentro desse contexto histórico que a gente está vivendo, de um desmonte do Estado Nacional Brasileiro, destruição de direitos da população. Meio que me dá um alento, e acho que para os meus colegas também, dá um alento que a gente está lutando para que nossos direitos não sejam estirpados da gente. Aí, eu queria agradecer à mesa do Prá, à vereadora Fernanda Melchiona, que também está nessa luta, tem outros parlamentares que já tive contato, não tive contato com a Maria do Rosário também, que é apoiadora muito ferrenha dos direitos humanos, eu só queria agradecer que ainda há esperança e quanto há esperança a gente continua lutando. Boa tarde, eu queria cumprimentar e, na verdade, fazer uma consideração, primeiro, cumprimentar a doutora Débora, doutor Domingos, que está aqui também, que faz um trabalho excepcional e alentador, o professor Rodrigo, Fernando, a Frente Gaúcha, na professora Rússia e o César, cumprimentar o evento, que está maravilhoso, e, ao mesmo tempo, fazer duas considerações muito breves, porque foi muito profunda a sua fala, doutora Débora, e muito importante nos tempos que nós estamos vivendo. Primeiro, que tem uma extrema direita que é personificada também na Escola Sem Partido, que bota a cabeça para fora no Brasil com o discurso de ódio e, nos parlamentos, nós vemos muito isso. Vocês leram a fala do Vanbert, do Walter, eu vivi uma das piores noites da minha vida, o Rafael Lemes está aqui comigo, que foi a votação do Plano Municipal de Educação na Câmara, que a gente ouviu coisas assim que não se imaginava ouvir em pleno 2016, foi a votação do Plano Municipal de Educação. Mas, eles nascem com um discurso falacioso contra a corrupção, que a gente sabe que, por verdade, não são, embora não seja objeto do debate, e, à medida que estão apoiando as reformas neoliberais, a da Previdência, a Trabalhista, a PEC 55, elegem um discurso macartista para seguir mobilizando um secto nas redes sociais e também nas ruas. as escolas, as universidades, os artistas, como for o caso do Queer Museu e, recentemente, o Instituto Goethe. E eu acho que é importante comemorar as vitórias, como tu bem falaste, porque a Frente Gaúcha e as Frentes têm conseguido vitórias importantes, que, do ponto de vista das escolas e, sobretudo, da legislação, não prosperou. e acho que outros movimentos também têm se postulado de uma forma frontal que mostra que eles não poderão voltar à história. É uma reação conservadora também à luta das mulheres e o movimento de mulheres se fortaleceu muito desde 2011 no mundo inteiro, da luta da negritude, que, felizmente, tem se fortalecido a cada ano e a festa politerária é uma expressão maravilhosa dessa ocupação, das lutas por liberdades democráticas como a luta dos LGBTs. Então, feita essa consideração, eu acho que lembra muito o período do macartismo, embora a sociedade fosse mais conservadora, mas essa criminalização também gerou uma reação que foi o maio de 68, nós estamos em maio, 6 de maio de 2018, 50 anos depois do início de uma greve estudantil que também mudou a cultura, mudou os costumes e trouxe uma esperança do mundo diferente e muitas coisas mudaram. Então, isso para nós é importante. E do ponto de vista simbólico, essa questão da neutralidade, de manter o discurso das classes dominantes, eu vejo uma tentativa global. Nós estamos enfrentando aqui na cidade um debate simbólico, mas que não é só simbólico, que é o tema da entrada da cidade, que a bancada reacionária conseguiu essa liminar para devolver a Castelo Branco, que é a tentativa de... Imagina. Imagina. de homenagear... Eu vou seguir... Tranquilo, né? De homenagear os ditadores num país que não fez justiça de transição, o único país da América Latina. Chile fez, de uma maneira ainda, mas fez, o Pinochet foi julgado, o Uruguai fez, a Argentina fez, o Videla morreu preso. E aqui tem uma combinação dos torturadores terem entrado no Pacto de Poder da Nova República e a lei da anistia que permitiu que esse debate não tenha sido feito na profundidade necessária para que essa história nunca mais repita. E, do ponto de vista da atualidade, a gente vê essa situação complexa no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, é uma situação que tem muita coisa nova brotando de vários tipos de movimentos que, de uma certa maneira, defendem essa questão da pluralidade que tu brilhantemente falava. Eu, como Pietro, também tenho fé de que as coisas não voltarão para trás, embora a gente tenha que ser forte e ter unidade. Como é que é aquela frase? Diversos, mas não dispersos. Diversos no sentido de unificar todas as pautas, mas não dispersos no sentido de ver os inimigos em comum e lutar junto. Boa tarde. Sou o Juca Gil, professor aqui da Faculdade de Educação. Doutora Débora, uma das suas bases de entrada foi a discussão da Constituição Federal como aquela que, de fato, erige o direitos no Brasil, no sentido que direito para todos. Eu lembro de uma fala tua no STF quando o julgamento das cotas raciais da UNB em 2012. Está no YouTube, eu recomendo. Tem lá o STF no YouTube, tem a discussão quando se trabalhava também lá na Procuradoria da República, Geral da República. naquele debate, a senhora argumentava justamente sobre o racismo. E eu acho que para a gente avançar nos nossos debates, a gente precisa romper essa cultura brasileira, um pouco na linha do que a Fernanda acabou de dizer, de tergiversar ou tangenciar as questões. Em relação à ditadura, a gente fez isso. e estamos convivendo com os assassinos, torturadores, como se, tudo bem, fazemos as pazes. Fica no passado. E, portanto, a gente não resolve o problema, não expõe o problema e não vai acima dele. Racismo é a mesma coisa. E lembro que naquele debate você falava, a palavra que você usou foi desassossego. Que a questão das cotas raciais, no caso da UNB, gerava um desassossego que outras formas de ações afirmativas não geravam. citava a questão do mercado de trabalho, que há cotas para mulheres, para deficientes, etc. Bem, e por que os negros geravam problema? E o interessante no caso do STF, STF bastante em voga hoje, que a votação foi unânime pela constitucionalidade das cotas raciais no Brasil. Eu chamo a atenção disso porque logo em seguida teve a questão mesmo da URGS, das cotas de ensino público, para ensino público, e teve a lei de cotas que um pouco passou por cima. Mas eu retomo. Por quê? Porque as cotas da UNB, elas para mim não tergiversavam, e ao contrário, iam direto na ferida. 20% de vagas para estudantes negros. Ponto. Não tem que ser de escola pública coisa nenhuma. Não tem que ser pobre. É negro. É negro estar aqui dentro. sem meias palavras. Porque na URGS e em outras universidades a lei federal hoje tem diversa. Escola pública e aí tem uma subcota interna que pode ser negro, pode ser um monte de coisa. Não coloca o racismo como um problema. Então, assumir que temos um problema é fundamental. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais disso porque a gente não assume o nosso racismo, a gente não assume o nosso machismo, a gente não assume a nossa homofobia e, portanto, ficamos de novo tergiversando. Os argumentos eu achei bastante interessante lá e é importante talvez trazê-los um pouco aqui. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Gustavo e represento o mandato da deputada Maria do Rosário. Eu queria fazer uma provocação aqui, saudar aqui a procuradora Débora do PRA, os demais integrantes da mesa aqui, saudar a faculdade de educação da URGS, o professor Fernando pela iniciativa aqui desse debate. E eu queria fazer uma provocação com relação a essa questão da escola sem partido, da escola com mordaça, na verdade. Por que se faz essa provocação e essa perseguição da escola pública e não se faz essa mesma perseguição com relação ao ensino privado? Porque talvez haja uma tentativa de zumbificar as classes populares que estão dentro da escola pública para que não questionem a política neoliberal que está sendo implantada no país. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, talvez haja uma uma articulação nesse sentido de, talvez, deixar com que as pessoas fiquem sem... que a escola não tenha possibilidade de inspirar a crítica nessas camadas, nas camadas populares. e acho que se fosse realmente uma questão séria, a questão da escola sem partido, talvez devesse ser polemizada a escola privada também. E não é. Quando não é. Pelo menos, eu não tenho notícia de que alguma escola privada tenha sido... Teve o caso? É. Bom, mas a escola pública é muito mais perseguida do que a escola privada. A outra questão é a questão do controle orçamentário sobre a educação. Da emenda constitucional 95 que limita o controle orçamentário sobre a educação. Nós estamos já sentindo as consequências desse limite orçamentário que está sendo colocado na educação. Mais de um terço do orçamento público federal está sendo destinado para pagamento de juros da dívida. Enquanto a educação pública não está recebendo. Pelo contrário, estão sendo retirados investimentos da educação pública e da saúde. Estão querendo privatizar o SUS. Então, nós já estamos sentindo aqui no Rio Grande do Sul nós já temos alunos do ensino superior sendo despejados da casa do estudante porque fizeram um acordo com o governo do estado de sair da casa do estudante os alunos da CEUACA sair da casa de estudante e agora fizeram um acordo com o governo do estado de ir para aluguéis e o governo do estado não vai reformar a casa de estudante e os alunos estão sendo despejados. E o Ministério Público Estadual diz que esses alunos que o estado não tem obrigação de pagar o aluguel desses alunos a moradia desses alunos. onde é que fica o direito à educação se o aluno não tem moradia em Porto Alegre. Então nós temos aqui vários casos de descaso com a educação exemplos de descaso com a educação que nós temos testemunhado e o orçamento da educação está cada vez menor e a situação vai ficar cada vez pior. Obrigado. Boa tarde meu nome é Cândida do CPR Sindicato. Na verdade queria fazer um desabafo também mas é nessa linha do que o companheiro há pouco falou a gente que vem que trabalha na escola pública e a gente sente com maior intensidade toda essa ofensiva ultraconservadora nesse momento quer dizer o que está em andamento toda a política neoliberal de diminuição do tamanho do estado e que vai repercutir diretamente na questão da educação pública e outras políticas públicas também ela vem acentuar no sentido da articulação que é feita com todo esse processo do golpe que nós vivemos então a questão do ataque aos direitos humanos dentro do projeto da escola sem partido na verdade ele está muito articulado a outros movimentos que acontecem nós podemos citar aqui a questão da base nacional curricular comum a questão da aprovação dos planos nacional plano estadual municipais de educação onde essa questão especialmente a questão do gênero teve essa ofensiva ultraconservadora e agora com essas outras ofensivas essas outras iniciativas do governo que vem no sentido também de jogar para fora da escola se nós já temos uma série de dificuldades de problemas não chegamos a universalizar a educação básica nós vemos um movimento no sentido agora por exemplo de jogar para fora da escola os grupos sociais que estavam em processo de entrar para dentro da escola apesar de todas as contradições e antagonismos que a gente vive no sentido da docência mesmo porque falando nós falando da rede pública estadual nós temos uma rede de educadores muito conservadores ainda então é um outro problema que também a gente traz é mais no sentido assim de enumerar mais situações que elas dialogam com essa questão do processo da escola sem partido obrigada meu nome é Jennifer eu sou professora do ensino básico atualmente eu trabalho com educação popular eu queria só esclarecer algumas coisas que acontecem quando a gente trabalha com escolas particulares é simples assim a gente dá uma aula explicando o funcionamento de uma máquina chamando Enigma que caso vocês não tenham visto esse filme é muito interessante cujo cientista foi perseguido pela sua sexualidade e daí a direção me chama e pergunta professora Jennifer o que que física tem a ver com a homossexualidade e no final do ano eu sou demitida é assim que acontece na escola particular eles pegam e pagam a indenização que for não falam nada para o sim para o enfim e é assim que acontece é por isso que vocês percebem isso muito mais na escola pública do que na particular porque na particular se resolve muito fácil outra coisa que me preocupa bastante e daí fica realmente a minha dúvida é o seguinte aqui no meio acadêmico identidade e certos conceitos para nós é muito simples e a gente trabalha com isso de uma forma muito confortável só que me preocupa muito esse momento histórico que a gente está vivendo porque ele é muito perigoso essa cultura está crescendo muito e ela está crescendo muito dentro de certas classes populares e o que que acontece eu não quero que esse discurso e que esse debate fique só dentro da academia eu quero que vocês venham conversar com nós professores da escola pública então a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer essa ponte da academia com a escola pública porque isso precisa chegar na escola básica principalmente para não ficar aqui dentro então que esses projetos de extensões que vocês estão promovendo que se pensem em estratégias de marketing não sei como para que isso chegue lá na minha escola que chegue lá na escola da professora da periferia de via mão enfim assim bom a primeira é a sugestão que eu queria fazer para vocês educadores educadoras enfim até principalmente da educação básica falou-se sobre a base nacional como um curricular mas você leu a base estudou a base sabe por que eu também tinha até porque nós sabemos da disputa que que foram enfim que ocorreram no processo de discussão e de da base mas a base ela tem ela ela é surpreendentemente boa assim é obviamente que nós vamos ter ali disputas de leituras ela não fala ela não usa expressão gênero de fato não usa expressão orientação sexual mas ela em várias passagens ela fala de corporalidade de cada qual se sentir enfim dono do seu próprio corpo dos seus próprios desejos a questão da religião né que era uma coisa que estava aí meio solta então a base ela de fato pela primeira vez coloca a religião como de caráter não confessional história das religiões para falar sobre o ateísmo então eu acho que nós temos que pegar ter um olhar sempre sobre as possibilidades nesse ambiente que vivemos poderia ser melhor lógico que poderia nós temos uma conferência educária de 94 que determina que as escolas tratem especificamente sobre gênero para vencer exatamente o patriarcado as relações desiguais entre homens e mulheres mas eu acho que eu fui estudar a base eu acho que a gente tem que saber trabalhar essa base sabe não é que não é é não a desarticulação com a reforma do ensino médio eu acho logicamente que tem pontos não ela está longe de ser ideal mas eu acho que nós temos que pegar aquilo e não abandonar a luta dentro de sala de aula né fora de sala de aula porque também estamos falando de paredes e não queremos falar de paredes reforçando essas disputas a base ela não autoriza ela não é fundamento para nenhum plano nacional invocar a proibição de tratar gênero ou invocar a proibição de tratar orientação sexual ela não permite isso eu achei muito interessante a observação da Jennifer porque eu acho que nós todos nós temos esse compromisso ético de estarmos juntos nas lutas foi falado eu gostei muito da expressão diversos mas não dispersos porque fala-se muito em identidade com a noção de que nós estamos sempre na disputa de campos específicos mas nós temos um norte também constitucional que é o da solidariedade de lutas que se somam se aproximam somos um campo de muitos muitas dominadas e eu acho que isso faz as lutas se aproximarem nessa hora então eu acho que tem que levar eu participei de um projeto de um projeto não de uma experiência muito interessante com uma escola da periferia de Brasília em que alunos do ensino médio é um dos locais mais violentos de Brasília e alunos do ensino médio fizeram eles próprios uma pesquisa sobre a violência nessa região fizeram recorte de gênero orientação sexual raça idade e muito interessante sabe esse processo de como na pesquisa eles vão se apropriando dos elementos vão compreendendo vão compreendendo os dispositivos que levam a falta de investimento naquele local porque a polícia quando e aí fica claro o filho da juíza que foi preso com não sei quantos quilos de cocaína vai para uma clínica de tratamento eles são presos com cigarrinho de maconha são denunciados como traficantes e pertencentes a uma organização criminosa porque a favela periferia é já por si uma organização criminosa então eu acho que esse debate ele é muito interessante ele está sendo feito isso que eu acho mais interessante os grupos enfim os coletivos eles estão fazendo os debates não estão sozinhos mas eu acho que temos que nos somar eu achei muito interessante essa também outra coisa sobre a justiça de transição essa coisa da gente memória é uma coisa muito importante tanto que existe um movimento também na linha de escola sem partido pelo direito ao esquecimento e a gente tem que falar não nós temos que recuperar memórias porque nós temos as memórias que foram perdidas nós temos que lembrar lembrar sempre para não repetir mas uma coisa que eu acho mais interessante nesse processo de justiça de transição é que também vários grupos estão fazendo os seus processos de reconstrução da sua memória então povos indígenas eu não sei se vocês chegaram a ver o povo Krenak por exemplo lá na área Krenak no período da ditadura houve uma aldeia onde indígenas insubordinados eram levados e torturados então isso foi judicializado e enfim já tem decisão que impede uma série de coisas que o poder público atue naquela área em várias circunstâncias a área vai miriar a troari teve uma sentença também belíssima porque para a construção ali de uma BR eles explodiram uma aldeia que sumiu de um dia para o outro então são exercícios a população negra vários coletivos negros estão também reconstruindo vários coletivos camponeses o campo ferve é muito interessante sabe ver as identidades camponesas assim surgindo diversas as comunidades tradicionais sabe se juntando na luta por uma relação econômica diferente pela agricultura contra os agrotóxicos enfim vários contradiscursos sabe então eu acho que nós temos muito que lembrar essa coisa da memória mas da memória que não ficou apenas num grupo urbano que infelizmente sofreu mas que nós tivemos várias violências na ditadura que também ficaram invisíveis e foram silenciadas né em relação a questão das cotas raciais nesse julgamento eu acho que nós se tem uma coisa que nos marca o aspecto que mais nos marca é o racismo isso aí eu não tenho a menor dúvida em falar sabe nós temos outras dominações de vários tipos mas nada é igual ao racismo eu estou lendo o livro de uma filósofa da Martinique hoje em dia eu só li mulheres negras enfim é essencialismo é quase mas ela tem uma coisa muito interessante o negro é marcado como negro é a cor ninguém pergunta da orientação sexual ninguém pergunta do gênero ninguém pergunta da classe é negro antes de mais nada depois talvez você vai fazer outras questões e a questão das cotas eu acho reduzir a questão ao econômico é esse discurso de que nós estamos envolvidos pelo mercado e que é um tipo de ajuda que você dá às classes economicamente desfavorecidas não é isso o propósito das ações afirmativas é tornar as instituições plurais ela tem um caráter muito mais objetivo do que subjetivo é transformar as instituições de poder os espaços de poder para que eles reflitam o perfil populacional do Brasil o Brasil não é branco o Brasil não é hétero o Brasil não é enfim então é esse o propósito o escamoteio mediante juntando a escola pública com a questão racial é também para diminuir esse componente importantíssimo a ser vencido e eu vi uma pesquisa eu falo isso muito que as instituições quando elas se pluralizam elas se pluralizam às vezes não só pelo que fala a pessoa que ingressa mas principalmente pelo comportamento inibidor que ela gera nos grupos dominantes que estão historicamente nesses espaços entendeu então como isso transforma eu acompanhei dois momentos do Supremo Tribunal Federal que foi com a entrada da primeira mulher que como a questão do estupro e da violência foi vista de outro modo porque havia uma violência lesão corporal grave e aí ela uma vez perguntou mas existe uma lesão corporal leve no estupro eu quero saber qual é porque não é só o dano físico uma pessoa e isso mudou uma jurisprudência e ter Joaquim Barbosa também como ministro e presidente negro então as questões das cotas talvez fossem decididas de uma forma diferente se ele não estivesse e também não fosse além de tudo um grande teórico desse tema o maior conhecedor naquela corte desse tema então enfim em relação ao ensino privado eu acho que a Jennifer disse tudo obviamente que numa relação de mercado ameaça de demissão é um efeito inibidor mesmo da fala então o espaço de resistência e o espaço de enfrentamento é a escola pública o primeiro lugar falei para eles o primeiro lugar que eu fui chamada para discutir isso foi o colégio Pedro II e os professores juntavam livros sobre questão indígena questão racial no porta-mala do carro entrava escondido davam aula embaixo de uma árvore arranjavam um jeito mas estavam transmitindo o conteúdo eu lamento é uma coisa absurda enfim em relação ao desinvestimento existe é isso que eu falei para vocês existe a área de educação apesar de contar com piso constitucional tem que ter um investimento obrigatório em educação ela vai perder porque depende o investimento independe de arrecadação vai perder muito vai perder muito ao longo dos 20 anos agora todas as políticas que estão naquele grande guarda-chuva da assistência social essas acabaram a assistência social o orçamento desse ano ele foi cortado em 98,9% em relação a todas as despesas não obrigatórias as despesas obrigatórias são aqueles benefícios previdenciários então praticamente enfrentamento da violência contra a mulher também reduzido praticamente a zero reforma agrária enfim eu acho que todo mundo está sentindo vendo um pouco o que é isso eu só queria fazer um pequeno comentário nisso que você falou Débora da importância dessas outras memórias não hegemônicas que vem aparecendo de uma maneira muito forte você mencionou o caso dos Krenak uma situação da ditadura lembrando que a nossa comissão nacional da verdade ela contabilizou 300 370 e poucas vítimas mas quer dizer 4 mil indígenas que a estimativa de que foram mortos pela ditadura não entraram nesse número de vítimas camponeses também não então a importância dessas memórias é muito grande e aí só um comentário a fala da Jennifer estamos aí Jennifer é só nos chamar o Rodrigo já foi em vários lugares já fui a Rússia incansavelmente vai em muitos lugares já fui em escolas públicas e privadas e eu acho que isso que você mencionou é de uma importância extrema porque eu chamaria isso de trabalho de base que se perdeu um pouco nós perdemos um pouco isso e um detalhe eu não sei se todo mundo acompanha isso eu acompanho um pouco por conta da minha área de saber que é a história mas há um projeto que está que ele é muito bem financiado ele é muito bem estruturado ele não é alguma coisa que a gente pode desconsiderar assim como uma bobagem como a gente fez com Escola Sem Partido e ficou durante 10 anos ocultado lá e daí quando os Bolsonaro transformam em projeto aí o estrago já estava feito mas é um projeto chamado Brasil Paralelo ele é financiado por várias empresas e eles têm um projeto que é discutir o neoliberalismo no Brasil no fundo é isso e uma das enfim das iniciativas dele é um programa de de recontar ou de contar a história brasileira a partir de um viés eurocêntrico branco patriarcal nesse sentido então eles têm uma série que está no Youtube todo mundo pode acessar que chama A Última Cruzada e é no nível de A Princesa Isabel Redentora dos Escravos e é no nível de que a propaganda deles é essa série para vocês aprenderem é desmentir os seus professores de história e ao mesmo tempo que eles são defensores do Escola Sem Partido eles vieram aqui na Escola Argentina fazer trabalho de empreendedorismo com os estudantes ou seja foram lá vender o discurso neoliberal então a gente tem que atentar para isso a gente tem que ir nesses lugares eu concordo perfeitamente contigo conta com a gente mesmo acho que eu posso falar em nome da Frente Escola Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça porque isso é fundamental enfim a gente a Débora está disponível para mais uma roda de perguntas eu vou aproveitar a prerrogativa do microfone estar na minha mão e abrir então na verdade eu também fiquei inquieto de pensar sobre essa questão do macartismo porque durante esses eventos esse trabalho de base a gente vai enfim vai pesquisar também vai preparar e eu vendo vídeos do movimento Non Decrever Our Children que é o movimento que nos Estados Unidos que inicia principalmente para na questão religiosa então pedindo que não se ensinasse nas escolas o evolucionismo ou teorias que contrariassem na religião católica o cristianismo nem sei se é correto dizer o cristianismo em geral mas esse grupo católico que queria que entende que o evolucionismo lhe contradiz e o que eu descobri vendo esses vídeos e lendo esses materiais norte-americanos é que eles dizem que os comunistas então os comunistas esse geral que a gente não sabe quem é cabe um monte de gente aí os comunistas eles já não querem mais fazer a guerra porque eles perderam mas como eles são espertos eles agora querem convencer as crianças então esse trabalho de ensinar as crianças e eles falam isso as pautas feministas LGBT enfim as pautas que a gente chama de progressistas seriam as pautas comunistas então talvez fosse mais fácil opor-se a isso nos Estados Unidos porque a gente poderia dizer simplesmente bom convenção melhor então se a gente está convencendo bem convenção melhor só que aqui eles não fazem isso porque como nos Estados Unidos praticamente não tem tantos partidos assim com viabilidade eleitoral não faria tanto sentido uma escola sem partido aqui eles nem se prestam a dizer isso eles usam essa essa cortina de fumaça que é a suposta partidarização e nem nem precisam argumentar que os professores estão falando estão defendendo direitos de minorias que aí até podia ser ter que fosse uma propaganda a nosso favor né se concordar com a gente que bom que os professores estão defendendo direitos de minorias não eles dizem que a gente está partidarizando a escola e isso é pior porque isso pega inclusive as pessoas progressistas que defendem as minorias mas que não querem o seu filho sendo partidarizado e a gente lida com esse essas palavras complicadas né de que a gente mesmo se confunde é comodar-se é sem mordar-se é sem partido é com partido porque no fundo o que a gente é difícil para quem trabalha no campo da educação ter que dizer o óbvio né então tem que dizer que o óbvio que a educação ela está aí para tornar a sociedade mais justa mais enfim múltipla e o outro aspecto é que é muito interessante que todos esses defensores da escola sem partido não se opõem daí não fazem absolutamente nada pelo contrário apoiam quando um governo corta de maneira aviltante as políticas sociais e as verbas para educação de tal sorte que os gestores das universidades tem que sair de pires na mão para pedir verba para custeio né regular ordinário para os parlamentares daí não tem problema quer dizer não tem problema que a verba que sustenta as políticas educacionais tenha que ser solicitada junto a partidos mas tem problema a escola falar sobre pautas que são que alguns partidos compartilham então é é um outro grande contrassenso e por fim em relação a esse tema da identidade que que é um tema caro assim que às vezes de fato a gente intelectualiza e mantém ele na academia ele precisa estar onde as pessoas que são estigmatizadas estão eu acho que uma maneira talvez não erudita de falar disso é que a identidade que interessa é não é aquela que pergunta quem você é quem é você que é a pergunta da polícia que é a pergunta que tenta impor comportamentos impor padrões mas é a pergunta de bom com quem quem se parece comigo quem me entende com quem eu faço vizinhança quem está ao meu lado essa identidade interessa agora para produzir esse para visibilizar que as pessoas se reconheçam como próximas como afins é preciso ter debate em sala de aula quer dizer na instrução do 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 fluxo unilateral professor aluno esse mecanismo de cada um onde as pessoas não se escutam não se promove identificação então a gente precisa garantir esse espaço plural até para isso para que haja uma identidade mais interessante um uso mais interessante da identidade bom vamos lá vamos fazer outra rodada vens aqui vou aproveitar só um comentário nisso que você falou Rodrigo da falta de apoio desse pessoal ao financiamento um dos partidários aqui em Porto Alegre gosta de falar que o professor é uma atividade sagrada quer dizer a gente não precisa de veneração a gente precisa de condições materiais para atuar então quer dizer boa tarde eu sou a professora Rosane Zan faço parte da direção central do CPR Sindicato e me chamou muito a atenção queria também parabenizar a professora Débora sobre quando a gente fala em memórias eu acho que memórias no momento que nós estamos vivendo de golpe o nosso passo principalmente o maior papel que nós temos educadores e educadoras é o passo que nós vamos ter que fazer nesse meio desse tempo de estar revisitando as nossas memórias eu acho que quando a gente está na frente às vezes de jovens esses mais que estão iniciando ou eu mesma que estou quase na minha reta final daqui estaria me aposentando esse ano eu vejo assim quando eu iniciei isso há 25 anos atrás no magistério e eu lembro que eu sou professora de português e eu levava textos naquela época entre a transição porque eu vivia entre a transição da ditadura para a democracia como adolescente então eu acho assim a gente fazia esse papel lá dentro da escola e não se dava por conta que mesmo na região onde eu moro que é na região das missões e que é como dissemos a Cândida e que os nossos que nós defendemos nossos professores e professoras que são extremamente conservadores e eu lembro das críticas que eu recebia por parte dos meus colegas por eu levar textos reflexivos para dentro da sala de aula que eu abria o debate dentro da sala de aula talvez hoje no contraponto do que nós estamos vivendo dessas memórias que nós temos que vir fazer dentro das escolas porque esse é o passo que nós temos que fazer professora Débora eu acho que é o momento rico de nós fazermos isso dentro da escola isso também lá dentro do CEPERS quando a gente faz momentos encontros que eu acho que isso deveria estar além de dentro da academia porque eu acho que aqui é um espaço rico e que são pessoas pensantes que estão aqui e essas pessoas tem que estar de encontro dentro da escola dentro dos espaços eu acho que nós estamos vivendo esse momento muito rico de fazer as nossas memórias revisitadas eu acho que é o espaço de nós estarmos levando adiante e principalmente para estar fazendo contraponto não podemos aceitar que nos podem quando nós lutamos pela constituição de 88 pelo direito à educação pelo direito à saúde que são as políticas públicas latentes em que nós fizemos essa luta eu acho que eles não estão se dando por conta do tanto que nós avançamos e do tanto que nós precisamos continuar na luta eu acho que o espaço é um espaço importante eu acho que nós precisamos fazer mais isso a nossa luta pelos direitos humanos não pode passar aí e é isso que eles têm medo porque eles sabem que nós fizemos isso lá dentro da escola então muito obrigada e mais um sítio de reflexão Bom um prólogo o prólogo chegou antes é uma previa chegou ontem mesmo me enviaban os companheiros dos meus sindicatos dos meus sindicatos de Cataluña de Islas Baleares e do País Valenciano e em concreto era denunciando uma campanha que o Partido Popular que governa no Estado Espanhol ha começado a campanha é perigosa e espero que não saiba daqui mesmo em concreto o Partido de Governo na página sua colocou uma enquesta um formulario para que as pessoas pais alunos mais alunas enviem e denunciem a esse formulario qualquer causa de adoctrinamento que se possa fazer em uma escola quero dizer algo já de mais diretamente estão criando uma base de dados com denuncias concretas através de internet o Partido do Governo imagina e para ajudar me ajudar isto não me ajuda bom isso é um passo mais isso era porque era ontem mesmo e queria contar como esta história começa a funcionar mas eu estou com uma dúvida tenho estou confuso sobre um tema e é até que ponto a política de os neoconservadores são úteis a política de os neoliberais em um momento determinado porque já sabemos todas sabemos todos e como estão juntas e como um segundo momento se situa sobre o outro as companheiras que estão comigo trabalhando no grupo de pesquisa a relação do público e o privado daqui da URBES estamos trabalhando sobre o tema das diferentes formas de privatização que se estão dando neste país e que se estão dando especialmente em Rio Grande do Sul e nos encontramos com as películas da Ayrton Senna nos encontramos com a campaña das parcerias público e privado nos encontramos com que não há nenhum problema em fazer uma campanha de parceria sobre o exército vai às escolas que coisa mais neutral e partidária é que os exércitos vão às escolas e isto é um programa do governo Sartori então é curioso então eu a dúvida do que estou é até que ponto em um momento determinado as políticas neoconservadoras que são as que respondem claríssimamente a esta política de a escola sem partido forma parte desse pacote de privatizações por que? porque de alguma maneira não há problema no tema ideológico na escola privada o empresário vai embora a trabalhadora que sabe mas que acontece na escola pública na escola pública é necessário criar um campo para a cidadania para as famílias de que a escola pública se está privatizando que para que controlar a escola pública está muito bem que haian programas que o professorado não pense e para iso están os programas de Ayrton Sena para iso están os programas de editorial positivo então vamos as famílias vamos a apoiar todas as ideas de editorial de esos programas con a editorial positivo con a fundación Ayrton Sena etc porque así vamos a contribuir a todas as políticas privatizadoras que se están fazendo desde os governos que é o que en definitiva interesa a quenes están gobernando neste momento e se están gobernando evidentemente para privatizar para privatizar Petrobras para privatizar las fundas para privatizar el agua e para privatizar de maneras diferentes a escola pública no en la idea que teñemos de escola pública se privatiza porque pasa a la iniciativa privada no hay muitas formas de facer que o mercado educativo sea privatizado sin privatizar claramente la estructura da escola entonces eu creo que en este momento é muito útil esa política conservadora para todas as políticas privatizadoras que son las que justificaban en la práctica el golpe de Estado en Brasil bueno eso el golpe de Estado en Brasil solo eso para mí es un tema que creo que se ha de discutir mucho de como situar ese equilibrio entre las políticas neoconservadoras y la su utilidad para las políticas neoliberales de privatización de este país que la escuela pública es más perseguida porque la costura más con la comunidad porque la verdad tiene una tendencia tal vez sea de marcanismo no sé de demonizar lo que es lo más coerente y la periferia existe una diversidad que se relaciona de una manera se tu frequenta tu convive na periferia tu vai ver que vai ter o negro vai ter o índio vai ter o loiro vai ter o gay eles estão ali estamos juntos porque tem que estar porque estamos ali estamos juntos não tem outra maneira então ali existe já uma uma troca da diversidade que talvez esse sistema não queira que a gente enxergue então daí nessa época que eu estava trabalhando nessa comunidade a gente fez uma campanha para abrir um debate sobre a televisão então a gente entrou com o que é o porta-voz da escola sem partido talvez subliminalmente porque hoje em dia por exemplo a Rede Globo eles ficam nesse discurso de trazer como fazer o teu black bonito o teu cabelo afro com creme mas é todo um discurso do consumo da identidade não um discurso da liberação da tua identidade então a gente trabalhou com Além do Cidadão Quem que é o documentário da BBC de Londres que mostra como as corporações norte-americanas deram dinheiro para o senhor Roberto Marinho abrir a televisão no Brasil para controlar e manipular então acho esse um debate sempre muito coerente que tem que ser que no meu ponto de vista é importante fazer sempre com as comunidades de tirar pelo menos fazer eles se questionarem do quanto a televisão está ali mentindo para eles a cada dia e outra coisa que eu acho que eu gosto que tu tenha uma fala bem assim otimista porque a gente precisa disso a gente fica sei que está difícil eu estou vindo de fora eu fiquei 15 anos fora daí eu estava nas Ilhas Virgens a gente pegou o furacão eu peguei a transição do Obama com o Trump eu vi eles começaram a acontecer muito extermínio já na periferia lá esse assassinato que aconteceu com a Marielle a gente viu acontecendo com várias pessoas na comunidade assim diretamente logo depois que o Trump assumiu a coisa já pesou assim e a comunidade já começou a ficar sabe aquela alegria de vir na comunidade existe mas o primeiro menino que eles assassinaram ele vendia galinha ali e tal toda a comunidade assim demorou duas semanas para se recuperar sabe daquilo então é uma coisa global é uma foi uma série de golpes que a América Latina sofreu agora e foi o colégio eleitoral que elegeu ele então não foi o povo então é uma coisa global que está acontecendo assim e ao mesmo tempo está acontecendo globalmente também é essas esse crescimento das ocupações de espaços né a ideia de ocupar 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 então tem uma rede pirata uma rede que 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 ocupa e acho que falta informação também e link das da gente com com quem está ocupando se informar quais os prédios que podem ser ocupados e ali dentro também uma maneira de educar porque existem maneiras de criar de recriar de fazer com que as próprias comunidades se voltem a se organizar elas mesmas não fiquem esperando sabe que venham cortar a grama da pracinha todas essas coisas que a gente tem que aprender a não ser tão dependente e fazer esses links também com essas ocupações né então se não fosse uma coisa tão importante eles não teriam colocado fogo não quero afirmar isso mas não teria não teria pego fogo naquela ocupação de São Paulo pra agradecer teu otimismo é importante meu nome é Leslie sou professora do ensino médio de uma escola pública da periferia de uma cidade da região metropolitana da periferia da periferia a minha questão é que já foi tocada de alguma forma aqui como fazer um enfrentamento lá no chão da escola quando se ganha um salário indigno quando o seu salário nesse governo por exemplo a gente esse mês foi a primeira vez em quase quatro anos que nós recebemos o salário antes do final do mês porque o salário aqui a gente recebe parcelado a partir do dia cinco do dia dez nunca sabemos quando vamos receber quando não há nenhum reajuste em quatro anos em quase quatro anos quando o professorado tem que trabalhar 60 horas pra poder pagar suas contas quando as bibliotecas elas são sucateadas tem tem somente material que foi doado que ninguém quer mais exceto alguma coisa que você tem nesse período do governo Lula e do governo Dilma que sim que chegou alguma coisa na biblioteca quando você tem que fazer uma disputa entre o professorado pra usar um equipamento porque tem um para 50 quando as famílias não entram nas escolas porque a escola ficou distanciada cada vez mais distanciada e nesse ponto a esquerda também não soube trabalhar nós não soubemos fazer um trabalho para trazer as comunidades para dentro das escolas então como fazer um enfrentamento à escola sem partido e eu digo isso a Rússia foi lá na nossa escola e é convidada pelos estudantes que fizeram ocupação como fazer um enfrentamento que quando eu como uma professora que apoiou a ocupação na escola fui sofri bullying durante dois anos adoeci fiz fiz esse enfrentamento mas baixo medicamento só não foi pior porque o meu sindicato esteve baixou lá para paralisar um pouco das coisas mas até hoje eu sou considerado o bichinho de estimação do ódio e o ódio assim de chegar a um novo professor que o pessoal reconhece que é do Partido dos Trabalhadores aumentou a corja é esse o nível o nível de ódio o nível de então como fazer esse enfrentamento nós agora por exemplo estamos tentando fazer um grupo de trabalho estamos tentando não fazer um trabalho fizemos um grupo de trabalho muito para fazer esse enfrentamento porque tem muito apoio para o Bolsonaro entre os estudantes sobretudo os estudantes de primeiro ano do ensino médio e com uma perspectiva bem que a gente conhece que direitos humanos é para tirar bandido da cadeia é essa visão da gurizada então para desfazer isso nós montamos um grupo de trabalho porque entendemos que tem a convicção embora essa palavra está um pouco perigosa a convicção que é através do conhecimento para poder fazer neutralizar esse discurso bom desse grupo que somos cinco pessoas cinco professores de professores só eu estou aqui porque não tem condições de vir porque todo mundo tem muitas coisas para fazer muitos outros trabalhos inclusive uma delas está indo para a fronteira para poder vender as coisas que ela vai comprar lá no Uruguai aqui que isso é uma professora tem que fazer essa é a nossa realidade então ninguém lê há muito tempo então como a gente fazer diante desse quadro eu sei que é uma pergunta que a gente está se fazendo muito enfim boa tarde a todos e todas o meu nome é Maria eu sou professora da educação básica no município de Uruguaiana e diante de toda a discussão que foi enaltecida aqui o que mais me preocupa é essa questão dessa onda do discurso de ódio principalmente aos professores e professores a gente vivenciou até algumas colegas já levantaram a questão do plano municipal de educação a gente teve um enfrentamento assim bastante difícil no nosso município porque a questão do princípio da laicidade basicamente foi desconsiderada porque a gente teve uma divisão na Câmara de Vereadores quando milhares de evangélicos ficaram de um lado e professores do outro para se discutir a questão da inclusão da identidade de gênero no plano municipal de educação então nessa etapa assim a gente vivenciou uma violência tanto verbal física então fomos ameaçados de morte porque nós queríamos discutir gênero na escola então é um ponto assim até se vocês colocarem no Google eu acho que gênero na escola acho que vocês vão encontrar minha foto porque eu virei um meme né então eu viralizei assim em todas as páginas mais reacionárias do Brasil né porque e esse meme ficou né sendo o alvo de escola é até hoje né e por incrível que pareça o ano passado eu retornei a semelha numa nova versão só que aí sobre a ótica de uma escola sem partido né que aí fazia uma analogia né que colocaram assim ó em Uruguai estudante em Uruguaiana aí todo mundo triste porque tinha nós que eram professores que ensinavam gênero e aí em outro lugar do mundo todo mundo feliz porque a gente tinha gênero na escola então são umas coisas que vão criando sabe e a gente vai naquele princípio né que o escola sem partido ele vem com essa premissa de apontar que alguns conteúdos podem ser ministrados na escola e outros não então ele fragmenta o currículo segrega e retira o pluralismo de ideias né que a gente tanto estava discutindo aqui né então é uma onda de ódio mas que assim ó a gente precisa cada vez mais né ir nessa caminhada e resistir porque a única maneira da gente conseguir fazer com que a gente consiga atingir esses jovens né através da educação e realmente trazer essa transformação que a gente tanto almeja na sociedade bom eu vou começar pelo final porque eu eu penso exatamente como a Maria tem resposta a Leslie porque esse pessoal é do escola sem partido enfim e a bancada evangélica também enfim nessa proibição de discussão de gênero o que o que eu acho que a grande arma é essa de tá em permanente ataque né tá sempre buscando os espaços onde eles podem te alcançar eu tive várias representações disciplinares por conta dessa nota técnica outros colegas e colegas que fizeram a mesma coisa junto à assembleia legislativa também sofreram processos disciplinares então enfim é eu acho que a palavra é resistir mesmo Leslie e lembrando que a valorização de professor inclusive em termos salariais de de carreira o Brasil é um dos ODS né Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o Brasil se comprometeu está na agenda 20 e 30 e enfim temos que lutar mas eu queria começar eu queria voltar a questão do neoliberalismo e desse movimento neoconservador porque eu não sou uma estudiosa disso mas eu acho que é um campo muito interessante para a gente começar a analisar e denunciar exatamente o que é o que está acontecendo eu fico imaginando rapidamente por algumas poucas leituras que tem sobre o assunto o neoliberalismo enfim é um movimento que surge desde a década de 30 mas ali na década de 90 ele está no seu período áureo a constituição de 88 ela portanto nasce dentro dessa disputa e assume um lado que é exatamente contrário ao do neoliberalismo é um fortalecimento do estado o investimento do estado o compromisso do estado com pautas com investimento e eu acho que a disputa essa disputa que enfim ela foi vitoriosa no processo constituinte ela começa a ser combatida já no dia seguinte e é muito interessante porque a matriz do neoconstitucionalismo é enfim é o a grande obra da enfim que tem muitas matrizes mas uma das principais é a origem das espécies do Darwin então é essa concepção de que na sociedade assim como na natureza vencem os melhores e tudo é deixado portanto nesse jogo da competição e que vençam os mais capazes tirando o estado desse campo só que essa concepção darwinista ela é a matriz de todos os racismos ela é a matriz do racismo da cor ela é a matriz da misoginia ela é a matriz da LGBTfobia ela é a matriz do preconceito contra o trabalho em favor do capital porque exatamente ela considera que a sociedade ela é regida pela meritocracia e a meritocracia ela está encarnada em sujeitos específicos entendeu então essa disputa eu acho que ela está desde a origem então o neoconstitucionalismo ele agrega necessariamente essa visão neoconservadora de que não há por que investir em pluralismo porque o próprio jogo do mercado vai eleger os melhores então eu acho que isso precisava de fato que eu acho de pesquisas maiores mas eu acho que nós temos que é aí campo para isso para enfim pensar e é muito interessante ver o que está acontecendo no Brasil em termos de estratégias para combater a chamada crise fiscal com o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos em 2008 que foi a grande crise uma das grandes crises do capital em que esse tripé ele foi exatamente adotado o limite do investimento público como o nosso teto de gastos a reforma trabalhista mediante precarização das relações de trabalho e a reforma previdenciária nenhuma dessas políticas deu certo então isso levou a vários organismos internacionais inclusive o próprio FMI a chamar atenção para a ineficácia dessa política de uma maneira geral e vários órgãos de direitos humanos para mostrar o conjunto de violações de direitos humanos que vão agregadas a essas políticas porque o grande norte hoje em dia do direito internacional são dois princípios a proibição de discriminação enfim o princípio da igualdade material e o enfrentamento à miséria e à pobreza e essas políticas uma vez adotadas elas geraram maior desigualdade e retornaram à miséria e à pobreza um contingente enorme nós temos hoje segundo dados mais próximos 11% da população que retorna a níveis de pobreza extrema então eu acho que precisamos lembrar disso que chegamos a avançar conquistamos políticas conquistamos uma sociedade um pouco mais justa e eu acho que isso que deve nos mover basicamente e pensar que aquela foto inicial no dia seguinte ao impeachment a foto da posse de homens todos eles masculinos brancos engravatados nos deu exatamente o sinal do que vinha e uma coisa muito interessante que foi falada sobre a mídia é Domingos está aí enfim também é um estudioso sobre comunicação social uma das primeiras medidas desse governo foi acabar com a EBC acabar no sentido de pegar uma empresa que foi criada com uma perspectiva de trazer informações plurais informações fora do mercado e do governo e acabar com todas as políticas enfim com o mandato do presidente acabar com o conselho de participação social aliás uma das características do neoliberalismo é o asco pela participação social porque o governo é dos meritocratas é o governo dos iluminados quem não sabe não tem que participar já a participação social ela é um imperativo do pluralismo porque você só vai saber gerir se você ouvir porque você não conhece você só conhece o hegemônico aquele você sabe como fazer você sabe como criar uma escola só para brancos você sabe como criar estratégias para o capital agora para o plural você tem que ouvir então é um conjunto se a gente pensar o que foi feito com a mídia o que a gente vê em termos de precarização de todas as relações tanto sociais como profissionais eu acho que isso tudo está dentro de um contexto que mostra que primeiro essa disputa essa vitória as vitórias nunca são definitivas essa vitória de 88 ela precisa ser reafirmada o tempo todo e precisa ser lutada eu acho que a gente ainda tem uma constituição e temos que lutar por ela fortemente e enfim e pensar que tivemos um momento em que alguma coisa podia ser diferente e enfim estamos vivendo então a princípio eu diria em cognição sumária para além de qualquer dúvida razoável que tivemos uma excelente tarde graças a enfim as colocações assim muito muito lúcidas muito consistentes muito relevantes que a a Débora Duprá trouxe então em nome da da frente enfim da da organização dessa etapa do evento a gente queria agradecer muito a tua presença a tua participação agradecer a todos que expuseram as suas questões inclusive questões sensíveis questões pessoais da dificuldade que ia estar no dia a dia das políticas educacionais e avisar que às às 18h30 nós teremos a mesa 2 do evento que chama escola sem partido e as ameaças ao direito à educação a quem interessa onde teremos a receberemos a professora Nora Kravsik da Unicamp com a mediação da Carolina Ipacevich da Paula de Lima então eu só quero anunciar que vocês tem aqui em Porto Alegre enfim vocês podem contar com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão incondicionalmente para a gente essa questão da educação ela é como eu disse absolutamente estratégica mas eu tenho aqui Domingos que é meu adjunto e que enfim da aula que também mas enfim está em Brasília mas eventualmente para encontros e Paulo Leivas também que é também Procurador da República e trabalha todas essas questões com a gente no cotidiano então aqui mesmo eu acho que vocês mais proximamente para essas essas atividades de base vamos dizer assim eu acho que a gente pode pensar e enfim acumular esforços estarmos juntos e só para concluir mesmo convidar todos e a todas para amanhã de manhã ter uma roda de conversa aqui nessa sala entre nove e meio dia 605 então desculpe na sala 605 que é uma roda de conversa para trocar experiências professores e professoras vítimas de assédio enfim que possam relatar aqui para buscar estratégias também de resistência e de lutar contra todas essas formas de violência então mais uma vez Débora muitíssimo obrigado por toda tua fala muito generosa pela tua disponibilidade de estar aqui acho que foi um saímos melhor desse evento do que quando entramos então muito obrigado a presença de todos e todas e fiquem então para a mesa dois Rússio quer falar alguma coisa? então tá está encerrada mesmo TITITITITITITI